Fala galera, o Chris Roberts, o nosso caro Robertinho, o idealizador do projeto Star Citizen, mandou uma carta aberta aos players com muita informação interessante. Na verdade, essa carta é a mais relevante dos últimos anos que ele abriu pra galera. Aí ele tá explicando um pouco do que foi feito na CID das mudanças internas na empresa, do como eles estão abordando o projeto Squadron 42 e Star Citizen, e ele está falando sobre o Star Citizen 1.0, sobre o fim da fase alfa e o início do release final do game. Essa carta está recheada de informações interessantes, inclusive uma tal recompensa super poderosa sem precedentes em game pra aqueles que completarem algumas quests específicas que eles vão fazer antes da Invictus desse ano. Acompanhem na íntegra a carta do Robertinho na sequência. Eu não vou ler essa carta porque tá enorme, então eu alça em mão de uma voz robótica pra que vocês possam ouvir a carta. Eu traduzi ela da melhor maneira pra que o robô lesse direitinho pra vocês entenderem cada detalhe. Então fiquem com a carta do Chris Roberts a toda a comunidade Star Citizen. Não deixem de pressionar este like e compartilhar esse vídeo com seus colegas de org pra todo mundo ficar sabendo das novidades e ajudar a crescer o canal. E por falar nisso, muito obrigado pelos 500 inscritos, já é a metade da métrica, estamos quase lá. Assim como o Star Citizen já está quase lá de chegar na 1.0. Agora sem mais enrolação, fiquem com a carta do Big Boss. Bem-vindos ao Cloud Imperium Games Manchester Studio, eu sou o Chris Roberts. 2023 marcou o início de um capítulo transformador para Cloud Imperium e ambos os nossos jogos. Com Alpha 3.18, nosso primeiro lançamento de 2023, a equipe entregou o Persistent Intuit Streaming, SPACE, a tecnologia básica necessária para o server matching. Como mencionamos na última carta, PACE foi a parte mais difícil do trabalho necessário para o server matching e a que exigiu mais engenharia. Portanto, superar os desafios com este lançamento no ano passado foi de missão crítica. O lançamento do Alpha 3.18 foi muito mais desafiador do que prevíamos, e descobrimos alguns problemas com nosso banco de dados de backend que só eram visíveis na escala que vemos em um lançamento ao vivo, em oposição ao Persistent Test Universe o nosso PTU. Fora isso, descobrimos muitos pequenos problemas que vêm de um universo verdadeiramente persistente. Embora seja incrível encontrar os destroços de um combate entre jogadores a uma semana, não é tão divertido tentar pousar em um hangar onde as últimas três naves caíram e deixaram destroços espalhados, bloqueando sua pista de pouso. Aos poucos, resolvemos esses e outros problemas, mas foi um momento desafiador tanto para a equipe de desenvolvimento quanto para a comunidade. Estes obstáculos não só atestaram as nossas capacidades e determinação, mas também demonstraram a nossa resiliência à medida que os superávamos. Além do PES, 2023 saudou a tão esperada implementação do Salvage, abrangendo a remoção do casco, estrutura, componentes e reparação, acompanhada por missões relevantes. Os comerciantes colheram os benefícios de um sistema de carga revisado e fisicalizado, enquanto os jogadores em geral desfrutaram de muitas novas missões abrangendo cenários PVA e PVP. Nossa jornada de desenvolvimento alcançou uma série de marcos significativos no ano passado, todos os quais ocuparam o centro das atenções na CitizenCon 2.953. A magnitude deste evento para todos na CIG não pode ser exagerada, especialmente considerando que marcou nossa primeira CitizenCon presencial em mais de quatro anos. Fomos impulsionados por todo o seu entusiasmo desde o início da jornada e sentimos falta da energia que vem de passarmos tempo juntos, compartilhando nosso entusiasmo mútuo sobre o que estamos construindo. O show foi uma afirmação incrível de todo o nosso trabalho árduo tanto no Star Citizen quanto no Squadron 42 em 2023, e deu início ao nosso melhor quarto trimestre de todos os tempos em termos de logins e engajamento de jogadores. Obrigado a todos vocês, e uma grande onda no quarto trimestre de 2023 foi nosso melhor ano de todos os tempos, com recordes de jogadores ativos diários, jogadores ativos mensais, logins únicos e horas. Jogadas durante o ano Mais de 1,1 milhão de vocês pisaram no universo persistente em 2023. O outro marco importante em 2023 foi acolher totalmente a equipe da Turbulente na família CIG. Eles são nossos parceiros desde o final de 2012. A Turbulente, tem sido responsáveis por grande parte da nossa infraestrutura online e contribuíram enormemente para o nosso crescimento e sucesso. Esta aquisição nos permite agilizar nossos esforços e nos dá formalmente uma presença significativa em Montreal, Canadá, que é um foco de talentos em desenvolvimento de games. Como parte desta aquisição, ganhamos dois importantes executivos seniores, Benoit Belzejour, diretor técnico da Turbulente, que agora se torna CTO da Cloud Imperium e chefe do nosso Core Technology Group, CTG. Você já conhecerá Benoit por suas apresentações sobre nossos planos de server meshing nas duas últimas Citizen Cons. O segundo executivo importante a se juntar a nós é Mark Beldetti, que foi CEO da Turbulente e se torna nosso vice-presidente sênior de operações de estúdio, responsável pelas operações e bem-estar das mais de mil pessoas que trabalham no Star Citizen e no Esquadrão 42, espalhadas entre nossos cinco escritórios em Austin, Texas, Los Angeles, Califórnia, Manchester, Inglaterra, Frankfurt, Alemanha e agora Montreal, Canadá. Ao relembrar 2023, com alguns meses para refletir e apreciar o trabalho árduo da equipe ao meu redor, posso dizer que nossa experiência na Citizen com 2.953 e o entusiasmo de nossa comunidade. Tanto na Citizen com, quanto no jogo. Ó como vocês acessaram o Star Citizen em inúmeros recordes no ano passado e me deixaram não apenas orgulhoso, mas também profundamente grato e revigorado para o ano que está por vir. O que estamos preparando para esse ano? No Esquadrão 42, isso está levando o jogo do Feature Complete ao Content Complete, garantindo que o jogo tenha o polimento necessário e pareça digno de ser o sucessor espiritual do Wingy Commander. Para isso a equipe trabalha arduamente, de cabeça baixa, rumo à linha de chegada. Estou extremamente entusiasmado com o desenrolar do jogo e teremos mais para compartilhar com vocês na Citizen com deste ano, que será realizada em Manchester, Inglaterra. Na frente do Star Citizen, as equipes estão se preparando para entregar server meshing e expandir o universo do Star Citizen para vários Star Systems. Um dos principais marcos da conquista humana na história do Star Citizen é o dia do primeiro salto. Para este teste de nosso progresso do server meshing e na tecnologia da camada de replicação, abrimos nossos primeiros ou jump gates ou funcionais e permitimos que os jogadores testassem a viagem entre nossos dois sistemas pela primeira vez em nossa história. Quando o lendário astrofísico e piloto humano, Nick Kroschel, descobriu e navegou pelo primeiro ponto de salto, em 10 de abril de 2271, e se tornou o primeiro humano a visitar um sistema planetário além do Sol. Eventualmente, esse sistema foi nomeado Kroschel em sua homenagem, sua jornada foi descrita como o salto que mudou o curso da humanidade ou e levou ao futuro estelar que retratamos em Star Citizen Squadron 42. Você pode se perguntar por que estou contando essa história, e bem, um pouco antes da data histórica de 10 de abril, tivemos nossa própria celebração do primeiro salto no servidor de testes Evocati do Star Citizen. Neste fim de semana, os jogadores puderam viajar entre Stento e Pyro através de buracos de minhoca, entrando e saindo perfeitamente em cada sistema. Para aqueles interessados, o mérito de Nick Kroschel em nosso universo vai para um membro da equipe Evocati chamado OMR Trash, que acreditamos ter sido o primeiro player da comunidade a saltar com sucesso. Durante o teste, vale destacar que também atingimos 350 jogadores simultâneos em um único chard, seis uma camada de replicação com dois servidores conectados, estabelecendo um novo recorde de jogadores simultâneos em uma única instância no Star Citizen. Depois de muitos anos de trabalho árduo em direção a um objetivo que muitos pensavam ser impossível, estamos prestes a entregar uma das peças finais de tecnologia que permitirá um universo conectado e compartilhado que milhares de pessoas poderão experimentar juntas ao mesmo tempo. Convidei Benoit, que supervisionou este teste histórico como nosso novo CTO, para compartilhar algumas reflexões sobre este marco monumental que ele ajudou a concretizar. Como novo diretor de tecnologia da Cloud Imperium Games, estou entusiasmado por me juntar à família SIG e liderar nosso grupo de tecnologia. Estamos empenhados em ultrapassar limites e tenho a honra de representar e cuidar desta equipe de pioneiros e pioneiros. Uma das minhas primeiras iniciativas como CTO foi estabelecer o canal Technology Preview, o servidor de testes. É um espaço onde os desenvolvedores podem testar sem medo grandes mudanças tecnológicas juntos com os jogadores Evocate muito antes de serem lançadas, promovendo o espírito de desenvolvimento aberto em nossa comunidade. Em 2024, nossa jornada de server-mashing está avançando após anos de dedicação. Estamos nos aproximando da visão original que pretendemos alcançar. Esta jornada começou há muito tempo com a introdução de recursos de streaming no Star Engine, como Clean Side e Object Container Streaming, seguido por Server Side e Object Container Streaming e progredindo para Persistent Intuit Streaming para manter todo o mundo do jogo. Cada passo foi construído em direção ao nosso objetivo em apoiar populações de jogadores de nível MMO em um ambiente de jogo de alta fidelidade e grande magnitude. Estamos nos preparando para lançar a camada de replicação na versão 3.23. Isso é importante. É a base sobre a qual construímos a malha. Como jogador, você deve perceber. Isso especificamente ao lidar com travamentos dos servidores 30K, pois eles não causarão mais desconexão imediata, mas se recuperarão graciosamente, permitindo que você continue a jogar. Para os desenvolvedores, este marco fixa a verdadeira separação entre a simulação e a replicação, uma conquista enorme para o jogo e para o Star Engine. Mas ei! Não vamos parar por aí! Estamos avançando a todo vapor para lançar nossa primeira malha multiservidor na versão 4.0. Nesse ponto, vários servidores trabalham juntos para simular partes do universo. Como jogador, isso permitirá que você visite o Pyro através do Jump Gate, onde os túneis de salto transitam perfeitamente entre os servidores do jogo. Os chaves do jogo também hospedarão mais jogadores, então você deverá encontrar mais amigos ou inimigos ao longo do caminho. Isso marcará um novo começo para nossa arquitetura de jogo. Nas próximas semanas e meses, prepare-se para mais testes de prévia técnica com diversas configurações de malha. Vários servidores de jogo por sistema solar e transições perfeitas sem portas. Estamos falando de layouts onde servidores são dedicados a planetas e luas inteiras, outros focados apenas em zonas de pouso ou outros locais importantes, com muitos. Experimentos com maior número de jogadores. Estou genuinamente orgulhoso de fazer parte desta equipe. Enquanto enfrentamos os desafios que temos pela frente, sinto-me cheio de otimismo incansável, sabendo que sucessos surpreendentes nos aguardam. Ao definirmos nossos objetivos para o próximo ano, a equipe continua focada e comprometida em levar a comunidade a territórios desconhecidos. Com o lançamento de Pyro e do Star Citizen Alpha 4.0. Não posso enfatizar o quanto este é um ponto de inflexão, pois permitirá que muito mais pessoas joguem juntas, e também viajem perfeitamente para diferentes sistemas estelares. Tudo isso aponta para que 2024 seja o nosso maior e melhor ano no universo Star Citizen. No entanto, Star Citizen Alpha 4.0 não é o nosso destino final. E dito isso, tenho mais notícias interessantes para compartilhar. Conforme revelamos na CitizenCon com o Squadron 42 alcançando o marco de Feature Complete, agora podemos trazer recursos já desenvolvidos, para o universo persistente em um ritmo acelerado. Como parte disso, no final do ano passado, decidimos reorganizar as equipes Star Citizen e Squadron 42 para serem mais integradas. Para facilitar trazer vários anos de trabalho, recursos e polimento para Star Citizen e, finalmente, zarparmos em busca da linha de chegada. Embora reconheçamos que não existe uma linha de chegada definitiva em um MMO e que sempre adicionaremos novos recursos e conteúdos por muitos e muitos anos, o Star Citizen 1.0 é o que consideramos para liberar como versão comercial com todos os recursos pretendidos concluídos. Isso significa que o jogo será acolhedor para novos jogadores, estável e polido, com jogabilidade e conteúdo suficientes para envolver os jogadores continuamente. Ou seja, não há mais alfa ou acesso antecipado. Assim como planejamos o caminho do Squadron 42 para o próximo status de conteúdo completo, passamos um tempo significativo analisando o que um Star Citizen 1.0 significa e o que seria necessário para chegar lá. Para facilitar isso, tenho o prazer de trazer o próprio Rich Tirear, que assumirá uma nova função como diretor sênior de jogo, supervisionando o desenvolvimento do Star Citizen e do Squadron 42 ao meu lado. Com essa mudança, vocês começarão a ver uma expansão mais rápida de recursos e conteúdo do Squadron 42 para o Star Citizen, começando com Alpha 3.23, que estamos preparando para ser um dos nossos maiores lançamentos até o momento em termos de novos recursos nas mãos do jogador. Quando anunciamos na CitizenCon que começaríamos a trazer para o Star Citizen os recursos que desenvolvemos e refinamos durante nosso esforço para completar o Squadron 42, não estávamos brincando. Como diretor, Rich desempenhou um papel crucial ajudando a conduzir o Squadron ao seu atual status de funcionalidade completa. Sob sua liderança, o Squadron 42 experimentou um aumento significativo de progresso, um impulso que prevemos agora. Continuará a nos levar finalizar o conteúdo e em seguida ao beta e ao lançamento do Star Citizen 1.0. Olá! Sou Rich Tirear, diretor sênior da SIG. Em primeiro lugar, gostaria de aproveitar esta oportunidade para dizer como é bom voltar a trabalhar no Star Citizen. Alguns de vocês já devem me conhecer, eu era o diretor do pilar principal de jogabilidade antes de me tornar diretor do jogo no Squadron 42, alguns anos atrás. Agora com esta nova função, estarei a bordo para ajudar a levar o Star Citizen para o próximo estágio de seu desenvolvimento, culminando em deixar o acesso antecipado e lançar a versão 1.0 do jogo. Isso começa com a identificação de quais recursos e conteúdos são necessários para criar um MMO espacial totalmente realizado, ao mesmo tempo em que estabelece as bases para atualizações futuras. Porém, para ser 100% claro, isso não significa voltar a prancheta ou mudar totalmente a visão do que é Star Citizen atualmente. Com esse objetivo, Cris e eu supervisionamos a criação de um roteiro que nos leva até a versão 1.0. Descrevendo todos os recursos e conteúdos que precisamos, e igualmente importante, aqueles que virão após o lançamento completo. Como minha função agora é supervisionar ambos os projetos com Cris e o fato do Squadron. 42 ter atingido seu marco de recurso completo nos proporcionou uma oportunidade de reorganizar as equipes. Isso deve fazer com que um grande contingente de desenvolvedores volte a se concentrar no Star Citizen. Também aproveitamos a oportunidade para desmontar equipes altamente especializados, como Hector Feature e Vehicle Feature, para equipes de jogo mais abrangentes, que devem nos permitir ser muito mais flexíveis e arcar com alguns dos fardos mais pesados que essas equipes costumavam carregar. Embora essas equipes ainda sejam fundamentais na finalização do Squadron, elas agora estarão focadas em trazer todos os recursos existentes para o Star Citizen, bem como trabalhar em recursos totalmente novos, como construção de bases e craft, tudo para ajudar a completar a experiência 1.0. A cada lançamento futuro, a intenção é nos aproximarmos desse objetivo final e então você deve esperar ver grandes atualizações a cada trimestre. Com muitas mudanças em sistemas que não foram tocados há muito tempo, como economia, seguros, etc., junto com todo um conjunto de melhorias de qualidade de vida. Para coisas como inventário, missões, mobiglas, etc., juntamente com recursos e conteúdos totalmente novos. Estabelecemos metas muito ambiciosas para nós mesmos internamente, tanto para as equipes de jogo quanto de tecnologia, mas Chris e eu realmente acreditamos que elas serão alcançáveis, e esperamos que vocês possam começar a ver esse progresso a partir da versão 3.23 e além. Trabalhando em conjunto, Rit e eu continuaremos a estabelecer a visão estratégica para dar vida à experiência de jogo pretendida do Star Citizen. Como disse Rit, nos últimos meses, nossas equipes têm planejado ativamente os próximos marcos importantes para o universo persistente, culminando no que chamamos de o Star Citizen 1.0. À medida que esse roteiro for reunido e validado, esperamos compartilhar com vocês sua visão e plano de execução ainda este ano. Como parte dessa reorganização, infelizmente nos despedimos do diretor do Universo Persistente Live, Todd Papp, já que ele havia retornado do Reino Unido para os Estados Unidos no ano passado por motivos familiares, e depois de muito exame de consciência, determinei que não podemos nos dar ao luxo de ter essa função ficando distante do time principal de Manchester durante boa parte do ano. É um momento triste, pois Todd trabalhou diligentemente nos últimos nove anos no Star Citizen, fazendo muitas contribuições importantes e proporcionando excelente liderança às suas equipes. Desejo-lhe boa sorte e estou ansioso para ver o que ele fará a seguir. Sentirei falta do céu ensolarado e das praias de Los Angeles, mas Star Citizen e Suadron 42 têm precedência. A viagem é mais longa e difícil do que o esperava há onze anos e meio, mas o destino final é muito mais emocionante e gratificante. Eu nunca, em meus sonhos, teria esperado ter a oportunidade de construir algo na escala e ambição do Star Citizen e, por causa disso, sinto-me incrivelmente abençoado por todo o seu apoio e estou determinado a terminar forte. Numa maratona, dizem que o último quilômetro é o mais difícil, mas, citando o imperador romano Marco Aurélio, o que fazemos agora ecoa na eternidade. Estou ansioso para que você coloque as mãos no Star Citizen Alpha 3.23 em breve, onde você finalmente poderá experimentar muitos recursos nos quais temos trabalhado arduamente nos últimos anos, que levarão à semana de lançamento do Invictus em maio. Como antecipação para o Invictus, preparamos uma série de missões para que possam ganhar suas patentes da Força de Defesa Civil da UII. E potencialmente, receber uma recompensa incrivelmente poderosa e sem precedentes no jogo, se você for capaz de completar todas elas. E então você estará pronto para enfrentar Xenotreatreat de uma forma mais pessoal. O poder da comunidade A força motriz por trás do nosso sucesso é a nossa extensa equipe, e cada um de vocês. Juntos, construímos uma comunidade que não só desempenha um papel crucial no nosso desenvolvimento, mas também incorpora a nossa paixão partilhada pelo universo Star Citizen. Foi você quem nos impulsionou para a frente. Sem sua paixão, sua disposição para testar, para não se deixar intimidar por bugs e travamentos, para expressar seus pensamentos e resistência para a estrada longa e ventosa, não haveria Star Citizen ou SIG. Você esteve presente no icônico giro do capacete, e na abertura das portas do hangar pela primeira vez no Alpha 0.8. Juntos, exploramos a vasta extensão do universo persistente pela primeira vez em Alpha 2.0, e vocês estavam a bordo para o pouso planetário inaugural em Alpha 3.0. E em breve deixaremos o sistema estento enquanto nos aventuramos nas terras devastadas sem lei do sistema Pairo no Alpha 4.0 graças ao server Mesh. E além deste, o Star Citizen 1.0 brilha no horizonte. O futuro nunca foi tão brilhante. E eu não poderia estar mais feliz compartilhando essa jornada com todos vocês. Obrigado. Eu sou Chris Roberts, fundador e CEO da Cloud Imperium Games.